E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de The Sims Histórias de Náufragos E vamos que vamos pra gente terminar essa série que tá muito perto de acabar Estamos aqui, Sua Cabana, Seu Lar, próximo episódio aqui, capítulo 21, são 24 capítulos, então tá muito perto de acabar a série galera Vocês lembram que no capítulo anterior o pessoal ficou tudo doente e a nossa amiga Lucrécia tem que tentar salvá-los Então nós temos que armar a vela da jangada que está bem aqui, em algum lugar, tá aqui Vamos ver o que a gente faz aqui, ó, colocar leme, deixa eu ver, colocar leme, eu não sei se é isso, mas vamos ver Vamos ver se dá isso aqui A vela já armou, acho que eu já armei essa vela já em outro episódio aí, mas tudo bem A vela já tá ok, então vamos armar o leme Vamos ver o que acontece aqui Será que a Lucrécia vai conseguir salvar a galera? Ok Muito bem Vamos ver aqui Aí está você, garota E ali está a jangada, fiquei preocupado quando ela sumiu Essas pessoas estão morrendo, eu preciso voltar e trazer remédio Mas espere, você tem certeza de que pensou bem? Cuidado, professor Ah não Não Devagar, minha cara Ó, velhinho Ah, sim Você sabe de uma super liquidação na loja perto da praia? Estão liquidando velas Estão liquidando velas, quer dizer Errou, hein Levará muito tempo para tecer uma nova vela e preciso partir agora E agora, gente? Eu não sei se isso ajuda, mas havia uma base muito rica aqui antes Talvez ache uma vela extra lá Existe uma base de pesquisas nessa ilha? Obrigada por ter mantido essa novidade em segredo até agora Perdoe-me, Lucrécia Na minha idade, minha mente não é a mesma que costumava ser Você conhece as termas? Essa base de pesquisa fica além da saída de vapor Mas seja cuidadosa ao pisar no chão É extremamente quente Eu já andei através do fogo por acolo uma vez, professor Não hesitaria em fazê-lo novamente Está apaixonada ela, hein? Então, ela tem que ir arrumar uma nova vela Beleza Vamos para as termas Deixa eu ver onde que é as termas Uau Aqui, termas E lá das termas a gente tem que ir para essa base É o que eu acho que é Ok, chegando nas termas Mano, você está vivendo e cansada As termas Vamos ver aqui Mercado da Vila Voltar para casa E aqui Ir à base de pesquisa abandonada É aqui, ó Saída do vapor Tomara que ela consiga achar uma vela nova Chegando aqui na base de pesquisa abandonada, galera Vamos ver se a gente consegue encontrar Pegar O que seria isso aqui? Vamos ver, né? Não, minha filha Ela foi dormir Bom, ela precisa dormir Mas ela não tem muito tempo Cadê ela? Arrumou uma cama Você sabe lá onde E foi dormir Vamos dar uma adiantada aqui Para a gente poder Pegar o treco lá Ela precisa de energia? Também não adianta nada Se ela não tiver energia, né? Ah, minha filha Vai, só um pouco mais de energia Tá bom de dormir Chega Pega lá o treco Vamos ver o que que é Vai, minha filha Achou Será? É isso Esta é a minha nova vela Não há tempo a perder Preciso consertar a jangada Consertar a jangada Então vamos voltar para casa Aqui Para a gente consertar a jangada Vamos ver se desta vez Dá sorte Chegamos em casa E agora temos que ir Aonde está A jangada Aqui Vamos consertá-la Colocar o paraquedas Aqui Ela pegou o paraquedas E vai usar como vela Vai, macaquinho Dá licença Não atrapalha Será que a Lucrécia Vai conseguir? Perfeito Está consertado E agora O que ela tem que fazer Capítulo 22 Erupção É hora de Lucrécia Procurar comida E recursos Essas Agora não dá Gente Conversar Cadê o velhinho? O velhinho Está vindo aí Ele vai falar Alguma coisa Fran Rinaldi A doença Vem do ídolo Que protege o templo A cura Deve estar Dentro do próprio Templo Mas ele está Lacrado Há muito tempo Diz a lenda Que ao abrir O templo Precisamos Do cajado De Tuzu Que está Escondido Na árvore Petrificada Da ilha do vulcão Espere um minuto Como você sabe Tudo isso Eu sei que você Estudou as ilhas Mas ainda Acolo Já deve ter Morrido Agora Terminei a explicação Haverá Tempo Para isso Depois que Abrirmos O templo Eu acho Que esse velho Está muito Sinistro Pegue a jogada Para a ilha Do vulcão E siga A beira Da praia No sentido horário Até achar A floresta Petrificada Pegue o cajado De Tuzu E traga-o Aqui Estou correndo Um risco E tanto É melhor Estar certo Em relação A isso Ele é seguro Ele é seguro Que o cajado Está lá Agora corra Eu vou contar Ao chefe O que estamos Planejando Pô Será que o acolo Morreu Espero que Espero que Rinaldi Seja certo Não Tenho outra opção E abriu E abriu Um portalzinho Para ela Ir para a ilha Do vulcão Bora lá Ok Preciso Achar outro Caminho Em volta Da ilha Pelo jeito É aqui Né Explorar Vamos lá Espero que ela Consiga logo Esse cajado Piscina de lava Minha nossa Bom O que devemos Fazer agora Explorar A ilha Do vulcão Cadê ela Ela está aqui Nesse buraco Aqui Deixa eu ver Ai que droga Não dá Essa câmera Não pega direito Vamos lá Vamos ver o que a gente Pode fazer aqui Tem nada Para pegar Aqui Vira aqui Ela está aqui Explorar A ilha Do vulcão Como se ela Tivesse todo o tempo Do mundo Olha Tem uma outra Passagem Aqui Explorar Floresta Petrificada Enfim Olha o cajado O cajado Pegaram o cajado Mano Você não vai ficar Com Cansacinho Agora Não Vai pegar o cajado Minha Nossa Senhora Preciso achar Uma nova Rota Até a Jungada Eita Pegas Explorar A ilha E agora Ela pegou O cajado Pelo menos Não dá tempo De explorar Essa ilha Não Sério Vamos pegar Aqui O map Nossa Senhora Ih Está tudo Fechado Olha Não dá Para ir Por aqui Ela tem Floresta Petrificada Ela está aqui E ela não pode Ir para lado Nenhum Que loucura Gente Agora temos Que explorar Mesmo Tem que achar Um outro Lugar Outra Rota E aqui Está fechado Eita Nós Aqui Explorar Vai Minha Filha Não sei O que Ela está Reclamando Ela tem Energia Ela só Está Precisando Tomar Banho Banho Espera Caverna Caverna Do Homem Morto Oh Meu Deus Chegamos Aqui Um lugar Maluco Chamado Caverna Do Homem Morto Ele Tem um Jeito Tão Quieto E pacífico Ele Está Morto Eu deveria Me certificar Para ter Certeza Talvez Possa Ajudá-lo Bartolomeu Pitman Ajudar Ajudar Nossa Um Outro Náufrago Cavar Pegar Peças Eita Nós Eita Calma 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 Muita calma Nessa hora Pausa A quanto tempo Está aqui Qual o seu nome Pitman Eu era engenheiro Chefe Do Rainha De Sabá Calma Pitman Vou conseguir Socorro Tarde demais Estou perdido Aquele professor Condenou todos nós Professor Qual professor Ele me convenceu A ir a uma casa Das máquinas E não achei Que causaria Algum dano Mas aí A explosão E aqui Estamos nós Sabia que Esse professor Estava meio Macabro Meio esquisito Gente Esse professor Não Olha que filho Da mãe Você desbloqueou Uma nova recompensa Da história Você quer dizer Rinaldi Pitman Pitman Nossa Professor Rinaldi Nossa Gente Que loucura Ele morreu A dona morte Levou Não acredito Nisso Não deu tempo De salvar O carinha E agora Gente Temos que achar Um outro lugar Aqui Ir pra costa Do vulcão Voltar Para casa Voltar Para casa Não Pera aí Pra costa Do vulcão Pegar A jangada Né Tem que ser Assim Deixa eu ver Aqui Retornar Ao porto Da vila Gente Que loucura Vamos ver Cadê a nossa jangada Apesar de que Eu acho que agora Já liberou Aqui Não liberou Ainda Caverna Do homem Floresta Petrificada Gente Eu preciso ir Pro porto Da vila Eu tenho que achar Um jeito De voltar Para a jangada Achei A jangadinha Ir para o porto Da vila Muito bem Vamos lá Ela está correndo E o lag Está tremendo Eu acho Que ela foi Dormir Quem é A colo A colo Não morreu Não Ela foi Começar Com o véi Onde está Rinaldi Foi a casa De Tuzu Disse que você Encontraria Com ele lá Por que você Está brava Ele está Tramando algo Mas não tenho Certeza Do que seja Onde é mesmo Que fica o templo Na selva Estamos todos Doentes Agora Lucrécia Eu sei Rinaldi Disse Que a cura Está na casa De Tuzu O templo Guarda O grande Poder Capítulo 23 Deixa meu amor Abrir a porta E assim Nós finalizamos O episódio De hoje No próximo episódio A gente continua Essa aventura Que está ficando Muito sinistra Galera Eu sabia Que esse Rinaldi Era meio esquisito Safado Sem vergonha Está tramando Alguma coisa E nós vamos saber No próximo episódio Talvez seja Já o final Da série Porque Dependendo do tamanho De cada Cada episódio E também Dos objetivos Talvez dê Para eu gravar Tudo de uma vez Tá Então é isso Muito obrigada Por ter acompanhado Até aqui Se você curtiu Deixa aquele like maroto Não se esquece De também Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Fazer comentários Aí Que eu adoro Receber comentários Ok Um super beijo E até O próximo Vídeo Tchau Tchau